Música nova! Vamos embora! Vem, dono do meu coração Eu estou em suas mãos Já paguei pelo que fiz Você é o que eu sempre quis Angela Rodrigues Música nova de Talismã Composição do nosso parceirão, seu do Mareno Brigadão, viu, meu bem? Vamos embora! Música nova! Bota logo o amor que eu te espero Todo o tempo se preciso for Eu só não quero mais ficar sozinho Sem carinho, sem teu amor Bota logo o amor que eu te espero Todo o tempo se preciso for Eu só não quero mais ficar sozinho Sem carinho, sem teu amor Vem, dono do meu coração Eu estou em suas mãos Vem comigo ser feliz Você é o que eu sempre quis Dono do meu coração Eu estou em suas mãos Já paguei pelo que fiz Vem comigo ser feliz Vem comigo ser feliz Vem, dono do meu coração Vem, dono do meu coração Vem, dono do meu coração Eu estou em suas mãos Eu estou em suas mãos Já paguei pelo que fiz Vem comigo ser feliz Vem, dono do meu coração Eu estou em suas mãos Eu estou em suas mãos Já paguei pelo que fiz Você é tudo o que eu fiz Sucessão Sucessão Essa exclusiva Porração A Lisboa Paraíla Rodrigues Direto de Manaus com todo o bracinho Carabaia C10 É a Lisboa É a Lisboa E aí